Olá, belezinha? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vou estar mostrando para vocês aqui agora, certo? Uma maneira super top para você fazer o seu celular parado e travar, beleza? Se você está com o seu celular travando, esse aplicativo aqui vai resolver grande parte dos seus problemas, beleza? Vou estar abrindo aqui o aplicativo, lembrando que o link para você baixar ele vai estar na descrição do vídeo. Já aí prontinho para você, é só clicar no link e baixar. Então vamos abrir ele aqui e vou mostrar para vocês como que usa, como que funciona, como que configura ele bem certinho. Vou aguardar ele abrir aqui, ele só deu uma travadinha aqui agora na hora de abrir. E é isso aqui que nós vamos resolver. Eu baixei o aplicativo aqui novamente, tive que resetar ele para poder mostrar para vocês bem direitinho desde o começo como é que funciona, beleza? Tem todas essas opções aqui, o que você vai fazer? Você vai vir na primeira, segunda opção, terceira opção, vem aqui em definições, certo? Chegou aqui em definições, você vai ter diversas opções aqui. Você vai ativar essa função, você vai estar vendo aqui o outro, você pode estar deixando essa opção aqui ativada, beleza? Essa função ativada, essa daqui também para você estar utilizando. Essa aqui você pode estar colocando em português, caso o seu tenha vindo em outro idioma. Aqui também tem o limpador de lixo, que nós vamos utilizar agora. Deixou essas duas opções aqui ativadas, essa daqui é a mais importante, certo? Agora você volta, vem aqui nessa opção aqui embaixo, vem aqui na primeira, o que você vai fazer aqui agora de primeira? Você vai clicar aqui em limpar, que ele vai limpar aqui todo o seu celular, ele vai pedir a permissão. Pessoal, o grande problema da galera que diz que esses aplicativos não funcionam é porque eles não entregam as permissões que o aplicativo pede, certo? Os aplicativos pedem a permissão para poder conseguir modificar o seu celular e a pessoa não entrega. Aí o aplicativo acaba não funcionando, a pessoa vai lá e coloca culpa no aplicativo. Aqui agora, você vai clicar aqui em conceder, clica aqui em permitir, ó, ele vai mostrar grandes coisas que estão aqui dentro. Aqui no meu tem um pouquinho de coisas, o celular aqui não tem muito arquivo, você está vendo um monte de coisa aí que você pode estar limpando. Vou clicar aqui em limpar de novo, aí pesados, você pode estar selecionando aqui, clica em apagar, um por cada vez, ó, arquivos pesados. Vídeos, você pode estar selecionando aqui, ó, todos eles, ou quase todos que você tiver, arquivos lixos. Clica aqui em limpar, volta e outras coisas que você tiver aqui, vai limpando também, que aí você vai selecionando se tiver alguma coisa que seja importante e você não apaga, certo? Ele vai estar mostrando para vocês aqui quais são os arquivos mais pesados, os vídeos, áudios, documentos, tudo. E você vai fazendo uma limpeza total aí no seu celular para estar melhorando aqui. A coisa principal que você vai fazer aqui agora é você vir aqui em otimizar e aqui agora é onde o negócio funciona, olha. Você pode estar vendo aqui o que ele está vendo. Esse é o total de memória RAM, pessoal. O que faz o celular parar de travar é a memória RAM liberada. Se a memória RAM do seu celular estiver sendo muito utilizada, quem é que usa a memória RAM, quem é que consome a memória RAM? São os aplicativos que ficam abertos ali, escondidos no seu celular, que você acha que fechou, quando na verdade ele não fechou e ali ele fica consumindo bateria sem você mesmo não estar utilizando ele, certo? Então você vai fazer esse procedimento aqui, clique em otimizar e aqui ele vai fazer a liberação aí da memória RAM do seu celular, deixando ele mais rápido. A gente aguarda ele terminar aqui, olha. Terminou, apareceu uma propagandazinha aqui, a gente aguarda para poder fechar. Então esse é o procedimento, pessoal. Primeiro você faz a limpeza do seu celular, completa lá, a primeira de arquivos pesados e aqui você vem depois, para essa otimização da memória, você pode estar vendo que o celular fica muito mais rápido, super top, cara. É muito legal, você pode estar fazendo isso aqui a cada momento assim que você vê que o celular ficou lento, que você usou muito, pelo menos uma vez no dia faz isso aqui que vai resolver muito aí o seu celular, beleza? Essas são as opções, você tem outras opções aqui caso você queira e aqui você pode estar vendo mais definições aqui para você estar utilizando e você explorar o aplicativo, beleza? O link está na descrição do vídeo, é só baixar, utilizar e ser feliz. É nóis, até a próxima, falou!